A pedidos, hoje eu vou ensinar esse movimento aqui pra vocês. Já coloquei em várias coreografias, é uma movimentação super sexy, mas ela tem alguns detalhes pra que você não se sinta esquisita fazendo e se sinta poderosíssima. Vamos aprender? Bora lá! 1, 2, 1, 2, 1. Fala, galera! Aqui é a Gabi Schultz da Sena da Hip Dance e eu quero saber se você quer aprender a rebolar, se você quer aprender a dançar, você já tem de estar inscrita e inscrito aqui no meu canal. se inscreveu? É que nem esse botãozinho aqui, porque rapidinho você já é inscrito e inscrita. E curte o vídeo pra eu saber se você gosta desse tipo de vídeo, comenta, me pede qual outro movimento você quer que eu revele os segredos. Vamos pra prática. Bem, você viu que o movimento é no chão, por isso eu já tô aqui pra te ensinar a primeira mecânica. Então você pode até assistir esse vídeo já fazendo. Fique nessa posição comigo, ó, aqui, onde as pernas estão unidas, os braços estão aqui pra trás. Cuida pra não se enterrar antes, ok? Você vai agora afastar um pouquinho a perna, não muito, porque a gente vai fazer um jogo de abrir e de fechar. Onde você vai imaginar que o seu calcanhar está como se fosse abarrachado no chão. E você vai abrir e fechar. Muito mais, então, no calcanhar do que na ponta. Às vezes você acha que tem que fazer isso aqui e não é. É mais calcanhar do que ponto, ok? Isso vai te ajudar muito. Divide o peso entre pés e mãos aqui. E agora, além de abrir e fechar, a gente vai pensar em subir e descer. Só que você, depois desse movimento aqui, vai evoluir para uma ondulação. Como assim? Quando eu subo, você vai subir desencaixando. E vai descer encaixando. Ou seja, pensando dentro. Aqui, olha o que acontece. Começo o desencaixe e faço a pele subir para encaixar. Então, é como se estivesse fazendo uma onda. E eu estou projetando a minha barriga para fora mesmo. Eu estou fazendo um trabalho de ondulação de ventre para o movimento ficar ainda maior. Ainda com um efeito mais ondulatório. Vamos juntar as duas coisas agora? Quando eu subo, eu abro. Quando eu desço, eu fecho. Quando eu subo, eu abro. Quando eu desço, eu fecho. E o fechar é deixar a perna paralela, tá? Os pés. Eu não chego a fazer isso, porque não fica muito bonito. Então, vem comigo ter esse cuidado. Abre, subi, fechei, desci. Abre, ra, isso, ra, e ra. É, existe uma forcinha. Vamos ver de lado? Ó. Vem comigo. E abre. É, abre. É, abre. Gabi. Porque a minha cabeça fica dura. O que eu faço? Eu gosto de deixar a cabeça um pouco para o lado. Eu fico mexendo um pouco a cabeça, assim, quando eu estou gravando um vídeo. E os braços? Os braços você pode variar. Só de deixar aqui já é legal. Mas você pode também, ó. Passar uma mão para o corpo. Deixar a mão lá nas pernas depois, tá? Daqui você já pode vir para frente, jogar um cabelo. Tá? Subir. Então, as mãos, elas também ficam livres e trabalhando. Eu gosto mais de usar esse movimento de lado do que de frente. Acho que ele fica mais bonito porque você consegue perceber a ondulação. Mas você também pode fazer de frente, tá? Te mostrar de lado até para você entender cada movimento. Uh! Já dei uma cancerinha aqui. O que você achou desse vídeo? Gostou? Se gostou, lembra que eu vou amar saber receber o teu like aqui carinhoso. E também o teu comentário ou outro passo que você quer aprender comigo aqui na César Fizense. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo!